Pessoal, estou aqui no Bar dos Artes De lindo Pessoal, achei bem interessante Aqui é o Bar Aqui é outro ambiente Bem legal aqui Pessoal, esse bar é chamado Bar dos Artes E fica embaixo do Teatro Municipal São as bebidas Deixa eu ver 3 horas Eu vi também Ai, eu não entendi o Teatro Sentiu, vou adormir se dá lua Deve ser mais cintinho Vamos dar balão Uma carta de amor Alguém me mandou uma carta de amor E aí 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 Eita bola Que coisa aqui Não é?